Esse vídeo de hoje é daqueles vídeos que você ora e reza pra ele não acabar Eu sei que muitos de vocês me chamam de fofoqueiro gospel Outros me chamam de Siqueira Júnior versão crente Porque eu desço a marreta Olha que saudade da minha marretinha Pode me chamar de fofoqueiro, a única coisa que vocês nunca vão poder me chamar é de mentiroso E mesmo que vocês achem que eu estou fazendo fofocas gospel Eu consigo tirar dessas fofocas uma lição pra vocês tomarem vergonha na cara E aprender com o erro dos outros Crentalhada, desviada Pois eu sabia que isso não ia dar em nada Mas a gente torce pela salvação de todos A Jojo Toddyn estava convicta em se tornar crente Apesar que crente, qualquer um pode ser Mas ela estava decidida em firmar seus passos no meio evangélico Ela mesmo disse que se casou rápido com seu namorado Pra não ficar em fornicação e fazer do sexo fora do casamento Só que a coitadinha, ela desistiu da igreja Mesmo antes de se tornar crente ou uma membra de uma igreja A desculpa dela foi a língua dos crentes E apesar que pensa num povo, o linguarudo é os crentes Na verdade não é os crentes que são linguarudos O ser humano em si, ele é linguarudo O problema é que os crentes são mais linguarudos ainda Pelo senso crítico de tudo ser pecado, tudo ser vaidade Tudo ser do diabo e tal Mas fique aí, não saia desse vídeo Porque eu vou falar a verdade Sobre essa desistência da Jojo Toddyn Em relação ao meio cristão, penteca, gospel, evangélico Volto logo após a vinheta Graça e paz por Cristo Jesus, o nosso Senhor esteja na vida, na casa e sobre a família de todos vocês Sejam bem-vindos ao meu canal Pra você que gosta e curte o meu conteúdo Eu peço que você ajude esse canal a crescer E para que o YouTube recomende os meus vídeos para mais e mais pessoas É bem interessante e importante que você deixe o seu like Está bem baixo o número de likes Deixa o like, é o mínimo que você pode fazer por mim e pelo canal Deixa o like, é de graça, não te custa nada Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Para receber todas as notificações de novos vídeos aí no seu celular E vamos chegar até dezembro a um milhão de inscritos Conto com a tua ajuda Pois é, a fanqueira Jojo Toddyn Ela estava toda decidida a caminhar nos trilhos da fé cristã evangélica Mas ela desistiu na beira do caminho Mesmo antes de confirmar esse passo Seja pela sua confissão pública de fé Através de um batismo Ela alega que os crentes cobram demais Que em vez deles darem força Os crentes ficam colocando regras E limitando a vida dela Eu não vou passar pano pra Jojo Toddyn E também não vou ficar do lado de crentes Que julgam as pessoas sem ter misericórdia Só que existem coisas a serem pautadas e divididas A Jojo Toddyn, ela veio a público Eu acho que mês passado Dizendo que estava frequentando uma igreja evangélica próxima à casa dela Ela disse que seguiria a igreja e se tornaria crente É claro que muitas pessoas que já são domésticas na fé Que tem um tempo já de caminhada É normal que haja uma cobrança por parte da comunidade cristã Que aquele que se achega na igreja Abandone tudo e siga Cristo de verdade Porque aquele que realmente quer seguir a Cristo Ele deixa tudo Seja fama, seja o dinheiro ilícito Porque há pessoa que ganha dinheiro Remexendo a raba Me desculpe Mas pra mim é dinheiro ganho com a sívia E olha só o que a Jojo Toddyn disse Nas suas redes sociais Não quero mais saber de igreja As pessoas em vez de te dar forças Elas ficam te limitando mais Então agora eu vou ficar do jeito que o mundo gosta Crentes, descansem, tá? Quando vocês são puros e só vocês são crentes de verdade Pronto Vou continuar no mundo e vou continuar fazendo o meu trabalho Maldita hora que eu fui dividir com vocês Que estou indo à igreja Não irei mais Ah, Senhor, tenha misericórdia em mim Eu não tenho paciência Estou em processo de libertação Sei que tudo é visto, mas nem tudo me convém Não posso da noite para o dia Entrar para uma igreja e abandonar tudo Não é assim que funciona Tenho que ter responsabilidade e sabedoria Quando eu, de fato, firmar esse compromisso Acredito que vou buscar outros meios de fazer O meu trabalho de forma mais tranquila Mas sem perder a minha identidade Deus vai fazer da forma que Ele quiser É claro, é óbvio que os crentes vão falar E com razão Por quê? A Jojo Toddyn, depois de dizer em público que estava indo para a igreja Ela fez um clipe com outras doidas O nome do clipe é A tropa das soltinhas Depois vocês procurem aqui no YouTube Aí vocês deem uma olhada Nos modos e no comportamento de uma pessoa que diz que quer ser crente Por favor, né? Esses clipes de funk São só bunda rebolando para todo lado E a Jojo Toddyn com um pandeirão que não é pequeno, né? É grande, é avantajado com a bundona para cima E os crentes foram no perfil dela nas redes sociais E acabaram com ela Aí ela vem com a conversinha mole Não posso da noite para o dia entrar para a igreja e abandonar tudo Pode sim, é só querer Mateus 16, versículo 24 Jesus disse Se alguém deseja seguir-me Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe Negar a si mesmo é no caso da Jojo Toddynho Que ganha dinheiro remexendo a busanfa para uma serva de Deus Isso é uma coisa imoral Se ela quisesse seguir realmente a Cristo Ela largaria tudo Iria para a igreja E se fosse preciso, trabalharia de doméstica Mas ela diz que está em processo de libertação E que ela não pode largar tudo da noite para o dia Isso é desculpa É estratégia dela Eu não estou aqui falando sobre rigidez de usos e costumes Não existe modelito de roupas determinadas na Bíblia Não está escrito na Bíblia que a mulher tem que usar só saia Que não pode usar uma calça Que o homem não pode usar uma bermuda Eu já falei isso miles de vezes aqui no canal Agora, mesmo uma igreja que não seja tão taxativa em modelos de roupas Uma igreja que não tenha essa visão dos pentecostais Da sã doutrina Que tudo é do capeta, tudo é do diabo Essas igrejas, mesmo não sendo extremistas Elas vão esperar uma mudança na vida, na vestimenta E no comportamento da pessoa Que se achega ali decidida a fazer um voto De professar a sua fé em Jesus Até mesmo uma igreja universal Ela vai cobrar mudança Vocês viram antes e depois da André Surac Antes dela entrar na igreja do Macedo Ela andava quase pelada Depois que ela foi para a igreja do Macedo Ela passou a aparecer nas redes sociais Com roupas mais comportadas E com menos sensualidade E um problema muito grande dessa classe de artistas Que querem ir para uma igreja evangélica Porque está na moda ser evangélico Está na hype Só que essas pessoas não sabem o que eles têm na cabeça Que elas acham Que elas devem vir para a igreja E continuar na vida torta E não querem que os crentes reclamem É claro que os crentes falam demais Julgam demais Mas tem coisas que podem ser evitadas Mas olha só esse trecho do post da Jojo Quando eu de fato firmar esse compromisso Acredito que vou buscar outros meios De fazer o meu trabalho de forma mais tranquila Mas sem perder minha identidade E qual que é a identidade da Jojo Toddynho? Fala pra mim qual é a identidade da Jojo Toddynho Usar aqueles decotes com os mamão saltando pra fora E dançar funk balançando a rabiola Aí tem crentes que estão a favor dela Olha só esse comentário São os falsos moralistas São perfeitos Se dizem salvos O resto que se lasque Jojo está certinha Eles querem só o dinheiro desses artistas Vai viver tua vida Só não esquece de ajudar quem precisa Que são abandonados pelas tais igrejas Pois eles não tem nada a oferecer Para esses sedentos por dinheiro E controle das mentes fracas As pessoas tem que entender Até a própria Jojo Toddynho Ela diz que os crentes são puros demais Ser cristão não é só na aparência Pureza na aparência Porque a aparência não define O cristianismo e santidade de ninguém Tem gente que diz Você conhece uma crente pela roupa Saia longa e cabelão Eu já vi Cristo em uma irmã de calça comprida Como eu já vi Satanás Operando na vida De uma crente do cabelão e do saião Pra mim roupas de crentes Essas roupas tradicionais São como roupas de gaúcho Você conhece um gaúcho pela bombacha E aprenda pelo vestido As roupas típicas da cultura gaúcha Não fazem das pessoas de lá Melhores que as outras O Espírito Santo de Deus O Todo-Poderoso Trabalha de dentro pra fora As pessoas insistem em achar Que o trabalhar e o operar de Deus É de fora pra dentro É visível pelas postagens da Jojo Toddynho Que ela não é convertida Ela não conhece o verdadeiro evangelho A partir do momento que ela conhecer o Cristo dos evangelhos O Cristo da Bíblia Ela não vai olhar pra críticas Ela vai saber se portar e responder aos crentes da forma que eles a cobram Porque em toda comunidade é dessa maneira A sociedade é envolta de cobranças por parte dos interesses das pessoas Eu, por exemplo Eu não posso sair por rua fora Praticando todo tipo de barbaridades A lei As autoridades e a população Vão me cobrar Porque eu como cidadão Eu estou sob obrigações civis E uma pessoa independente da igreja evangélica Que ela se filie Vai haver uma demanda Uma exigência por parte daquela comunidade Dependendo da comunidade evangélica Que ela vá Tem comunidades cristãs que vão te cobrar Um comportamento cristão Outras vão te cobrar Exigência da própria denominação Doutrinas próprias No caso, essas igrejas extremistas Da sã doutrina Em nenhuma denominação Independente da visão bíblica que ela tenha Você não vai poder ficar com os pés em dois barcos Porque vai haver imposições para você mudar A Jojo disse que Eu não posso da noite pro dia Entrar pra uma igreja E abandonar tudo Jesus disse ao jovem rico Ao mancebo rico Se queres ser prefeito Vai, vende os teus bens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Mas parece que a Jojo não quer agir assim por enquanto Deixa sua opinião nos comentários Sobre o que você achou desse vídeo Qual é a sua opinião Ajude esse canal a crescer Compartilhe esse vídeo com outras pessoas Deixe o seu like É de graça Inscreva-se no canal E ative o sininho das notificações E termino mandando um abraço fraterno Na paz do Senhor Jesus Cristo Mandando um ósculo santo Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Até amanhã em um próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau